e pronto gente vamos para aula de brilho eu vou usar uma borracha cortada você pega corte para que fique em forma de triângulo que você pega melhor os detalhes aqui ó nesse ponto do cabelo tem bastante brilho eu vou pegar e com a ponta mais fina da minha borracha vou fazer nesse brilho o que também tem os fios ó a diferença que dá gente tá vendo eu vou fazer isso em toda parte que tiver brilho no meu cabelo e se for preciso eu aponto a borracha aponto realmente aponto gente porque aqui tem uns pontos de por isso também gente é importante fazer camada de fundo tá vendo para ter como fazer esse brilho depois apagar aqui é uma parte que tem bastante brilho aqui nesse cacho temos brilho brilho ó e aqui é um bastante brilho é mas bruna bruna para ela porque a gente se a gente tem que apagar porque a gente fez porque ficou mais bonito gente assim que o cinza ele permanece ó tá vendo e deixa só esses pontos legais de brilho a gente tem brilho a gente vai fazer isso em qualquer ponto que tenha brilho inclusive nos olhos eu vou acender aqui e vou botar aqui embaixo também que ela tem um leve ponto de luz aqui ó diferença que dá gente tá vendo e eu percebi uma coisa aqui também é sempre de levinha tá você vai passar na borracha de leve como se você tivesse desenhando e aqui ó aqui ó na ponta do nariz aqui ó em cima da boca e também vou dar de pontinhos aqui ficar uma textura ó gente você pode fazer com a borracha normal ou com a limpa-tipo a limpa-tipo para esse tipo de coisa é melhor mas como vocês viram com a borracha normal faz tranquilo veja a limpa-tipo e ela vai tirando aos poucos sem destruir o seu trabalho ó quanto mais eu passar mas vai dar o efeito que eu quero aqui ó tá vendo aí aqui eu quero tirar mais e deixar uma texturinha aqui também tem bastante e essa borracha limpa-tipo é infinita você sujou mexeu e pronto molda do jeito que você quiser ó vou fazer fininho veja posso moldar em forma de triângulo como eu fiz com a borracha corte e assim você vai e parece mentira essa borracha mas ela existe eu acho que é seis reais sete reais dependendo da marca aqui ó vou fazer minha texturinha esse barulhinho é ela grudando no papel e soltando aos poucos o grafite aqui tem bastante ponto de luz ó e dessa vez eu vou arrastar e bater acho que só tá mais e bato aqui também arrasto e bato ao redor para não tirar tudo vamos ver aqui aqui tem aqui tem um pouco onde for pouco para tirar você só vai batendo se você precisar de um ponto de luz mais intenso por exemplo aqui na testa aí eu vou passando passando e batendo passando e batendo aqui vai ficando uma textura e ficando um brilho e ficando um brilho aqui no queixo também tem vou fazer meu ponto de luz aqui no queixo arrastando eu quero ele bem intenso e batendo você pode fazer isso com a borracha normal mas você tem que ter um controle maior tem um controle maior acho que o queixo dela ficou muito pequeno mas é assim mesmo aqui também tem fazer girando tá vendo que dá uma textura aí você ajusta onde fica marcada vou fazer também sabe onde mas aqui ó com a limpa tipo tá vendo aqui ó ficou mais escuro o cabelo vou dar uma escurecida aqui fazer o brilho do colar dela também o ruim o ruim gente do papel sulfite que ele amassa rápido tá vendo você vê as marcas e ele também não sustenta muito grafite várias camadas porque ele é bem fininho ó aqui também tem aqui um pontinho maior e aqui e por último não menos importante a assinatura gente é muito importante você assinar você assinar o seu trabalho porque evita plágio evita gente mais intencionada assim que rouba a arte das pessoas e essa foi nosso aula de brilho eu vou tirar aqui do suporte ó depois dos ajustes tá vendo gente eu deixei aquelasinha gente fiquei com preguiça de tirar isso aqui na boca gente eita deixa eu só tirar um pouquinho do brilho da boca pronto veja tá aqui bem pertinho esse pontinho na boca que vocês estão vendo foi eu que manchei sem querer ó prontinho olha a diferença é isso gente espero que tenham gostado e vejam as aulas bônus também que eu ensino para vocês alguns truques de desenho e compartilhem com seus amigos esse curso porque é muito legal é um norte que você vai ter para o desenho e vai te ensinar bastante e aí e aí e aí